Por que tão lindo e perfeito assim? Certeza que meu Deus criou você pensando em mim Debaixo da coberta, aqui pra quentinho Te faço uma mensagem bem do jeito que cê gosta Vem me dar um beijinho, bem gostosinho Adoro quando você fica bravo, mas me beija com sorriso tão fofinho Corre em mim Coloco o salto, eu jogo o cabelo Te deixo ouro, quando boto meu batom vermelho Me alocina com o seu cheiro Eu beijo seu pescoço, mas a vontade de quedar é de beijar seu corpo inteiro Mas primeiro, eu vou dar parabéns pra esse com medo Que a risa e pra curtir foi certeiro, foi certeiro Que a risa e pra curtir foi certeiro Que a risa e pra curtir foi certeiro